Música Bem-vindo aí galera, esse é o seu canal Descolar do Escuderia, trazendo carros preparados para você, é isso aí Música Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei, essa é uma forma que você ajuda na notificação E vai de novo que eu gaguejei Música Música